Esse sorrisão largo do Walter agora apenas em fotos e memórias. Sorte que as recordações são muito boas. Ele foi um avô apaixonado pelos netinhos gêmeos. Walter também era considerado carinhosamente pela família como um touro, porque vendia saúde. Só que infelizmente a Covid é cruel e muitas vezes age rápido. Ela levou embora o pai da Ana Luísa em 15 dias. E a ficha ainda não caiu direito pra ela, dói lembrar. A gente tenta falar, sabe, entender, falar assim, nossa, mas não adianta, a gente não acredita, né? Não quer acreditar que aquela pessoa não vai mais voltar. O Walter partiu com 63 anos e sem qualquer problema grave de saúde antes da Covid. E a Ana Luísa lembra que o pai tentou evitar a doença. Passou três meses isolado numa fazenda, tentando se esconder do vírus. Dez dias depois da morte do Walter, o irmão dele, o Newton, que também foi contaminado pelo coronavírus, foi embora. As mortes do pai e do tio, tão de repente, e provocadas pela mesma doença, devastaram a família. A viúva do Walter, mãe da Ana Luísa, se apega à presença dos netinhos, pra continuar tocando a vida. Supra esse amor, a falta dele, eles preenchem essa falta. Ela não sente sozinha, tem eles pra dar aquele amor, aquela coisa assim, sabe? Porque ele também era apaixonado, esses meninos. Então ela vê muito ele, o meu pai, meu pai neles. Nessa conversa com a Ana Luísa, ela me disse que depois de perder o pai e o tio pra Covid, agora ela tem medo pela mãe dela e pelos outros parentes, principalmente da família do pai. Mas o que diz a ciência a respeito disso? Será que essas pessoas, por fazerem parte do mesmo grupo familiar, estão mais sujeitas a desenvolver formas graves da doença? A infectologista Luciana Duarte explicou que a medicina estuda os DNAs dos doentes graves de Covid. E já sabe que essas pessoas têm, sim, genéticas diferentes daqueles indivíduos que não são tão afetados pela doença. A gente vê isso em diversas outras doenças infectocontagiosas, então acaba que a Covid vem aí como mais uma que teria, sim, essa correlação. Herdamos a genética dos nossos pais e compartilhamos muitos genes com os nossos irmãos, o que faz até que a gente seja parecido, né? Por isso, a medicina indica que algumas famílias podem, sim, ter uma tendência à gravidade em casos de Covid. Aconteceu também na família do prefeito eleito por Goiânia, Maguito Vilela, que morreu na última quarta-feira por complicação da doença. Maguito já havia perdido duas irmãs pra Covid. Segundo a médica, não há um tratamento específico pra essas famílias. e nem dá pra descobrir como é o nosso DNA. O que dá pra fazer é prevenir. Os fatores externos a gente consegue modificar, sim, né? Que é o estilo de vida saudável, os cuidados que a pessoa tem, atividade física, dieta. Todo o meio externo, ele é capaz, sim, de colaborar com aquela pessoa, pra aquela pessoa vir fazer um quadro mais grande. A Helena também viu a família ser arrasada pela Covid-19. Muitos parentes dela não resistiram à doença. Na minha família, minha avó perdeu em 30 dias três filhos. E além dos três que faleceram, mais duas irmãs, né? No caso deles, minhas tias, também foram hospitalizadas. Precisaram de hospitalização, UTI. Quem fica se une ainda mais na dor e na luta pra mostrar aos outros que essa doença não tá de brincadeira. A Ana Luísa contou do que sente quando vê aqueles que não se importam com o risco de contaminação. Eu tenho, assim, dó dos pais, que os filhos estão lá, tomando, divertindo, não sabem o que tá acontecendo. Não tem aquela consciência do que podem levar pra casa, o que pode acontecer depois, quais são as consequências depois, sabe? Eles não pensam nisso. Obrigado.